Olha só você Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena, que pena Hoje é você que está sofrendo, amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Hoje é você que está sofrendo, amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei O sonho que sonhei O sonho que sonhei O sonho que sonhei Isso não se faz Isso não se faz Você jogou fora Que pena, amor Que pena, amor Que pena, amor Que pena, amor Que pena